ALERTA MIRÁCULOS DA ÁRIA Parece que a Ladybug foi atingida A gente já viu isso antes E da última vez, ela quase revelou seu maior segredo Ela parece bem preocupada aqui Será que o Shadow Moth descobriu a identidade da nossa heroína? Isso não pode ser bom Já o Miraculous Day vai ser bom demais Faltam só dois dias, é domingo Faltam só dois dias